A gente tá aí no clima da Copa do Mundo, né, mas teve uma galera aí que reservou o domingão pra praticar e torcer por outro esporte. Teve a terceira edição da E-Corrida, que tem o apoio do SBT Interior. Nem o frio da manhã espantou o ânimo dessa galera. Centenas de pessoas acordaram bem cedo pra participar da terceira E-Corrida, que aconteceu nesse hotel Fazenda, em Arassatuba. Esse friozinho tem que vir preparado, né, mas a hora que começa a corrida esquenta também, né, então é mais o antes da corrida mesmo, né. Quando você vê as pessoas chegando, tem gente que deixa de fazer uma prova pra poder acompanhar outra, que busca um amigo, começa sempre com a caminhada e depois inserir na corrida. Apesar dessa idade toda, mas graças a Deus eu me sinto feliz. Por estar com essa idade e percorrendo esses 10 quilômetros, não é boa. Também teve gente que aproveitou a corrida pra vencer a si mesmo e começar a praticar uma atividade física. Eu entrei no treino mesmo pra poder emagrecer, mas agora é qualidade de vida, é melhorar o preparo físico e vamos nessa. A corrida é uma terapia, né, não só... Nós não pregamos competição, alto rendimento, né, hoje nós pregamos um treinamento para as pessoas, onde as pessoas conseguem fazer amizade, fazer uma terapia, as pessoas conseguem reunir os amigos. E depois de aquecer, lá vão eles. Esse ano, quase 900 pessoas se inscreveram, entre profissionais e amadores. Cada passada deixava os competidores mais perto do seu objetivo pessoal. Esse ano, o evento contou com uma corrida de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e uma corrida especial para as crianças. Você vê essa maravilha de tantas pessoas aqui, crianças, as pessoas mais velhas, tudo correndo, andando, é muito, muito bom. Tem muita criança aqui, bastante animada. Olha o Guilherme Melchorá. Guilherme, hoje também é dia de se exercitar. Sim. Tá animado? Muito. Eu tô torcendo pra ganhar. Faz, senhora! E elas correram igual gente grande, com muita vontade de se superar. Faz, senhora! Enquanto isso, os adultos eram premiados. A corrida faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Desde quando eu tinha 12 anos de idade, foi quando eu comecei. Então, hoje eu não vivo sem corrida, não vivo sem correr, sem competir, sem estar participando dos eventos. E é muito importante isso, pra saúde, pra amizade. Eu tô muito feliz, tô muito contente. Isso tudo é resultado dos treinos, né? Porque a gente treina, escolhe um estilo de vida, geração saúde. Então, a gente vê que tudo é um resultado de vários dias, né? Terceira vez que eu já tô correndo aqui. O ano passado, infelizmente, eu não consegui concluir a prova, devido a um problema de saúde que eu tive. No quilômetro 7, eu passei mal. Mas esse ano, eu já vim com força total, consegui concluir, consegui no primeiro lugar. O meu serviço que ajuda, né? Treinando um pouco, porque eu tô fazendo na faculdade de educação física. Então, o serviço já ajuda mais, treina um dia, dois dias na semana. Faz quanto tempo que você corre assim, Dejair? 20 anos. A importância é promover o esporte, promover a saúde pra todo mundo, mostrar que a nossa cidade também tem eventos como esse. Então, é muito importante a gente divulgar esse tipo de evento, que não é só a parte estética, é o bem-estar, é a saúde. E divulgar o interior paulista também, a gente tá aí fazendo a diferença no esporte e na corrida. E a gente tá aí fazendo a diferença no esporte e na corrida.